E daí me fala do show, como foi começar a fazer show, porque daí eu entendi a sua transição. É, então, aí quando eu comecei a frequentar a boate, aí eu vi o show, tinha a Lenka Saad, na época, que era lá de São Vicente, e ela apresentava e tal. Aí um dia eu tinha uma amiga que o nome dela era, o apelido era Playmobil, mas o nome dela era Audrey, como, né, era uma, também, era outra que tipo, o povo olhava e falava, que que é isso, é homem, é mulher? E aí ela, um dia, eu trabalhava de office boy, num escritório de contabilidade, ela, aí vamos, no horário de intervalo, falou, vamos lá na casa da Lenka, fomos na casa da Lenka. Aí chegam lá na casa da Lenka, a Lenka lá, fazendo as perucas dela, é lá, vai ter o show domingo, e queria que a Playmobil fizesse. Aí ela, faz você também? Aí eu falei assim, eu nunca fiz, não vou conseguir. Não, você vai conseguir, você não, vai ficar belíssima, não sei o quê. E vai fazer, e vai fazer, e eu, meu Deus, assim, eu falei, mas eu não tenho nem nome, eu não tinha nome ainda, de… Ela falou assim, ai, você… Aí tinha uma outra trans na roda, falou assim, ai, você tem cara de Gabriela. Aí eu falei assim, ai, Gabriela, me vê a cena do telhado, da novela, eu falei, não, Gabriela não. Aí eu lembrei do meu irmão, Rafael, falei, da época tinha muito disso, né, a mãe botar o nome masculino e feminino no casal de filhos. Falei assim, ah, então pode ser, Rafaela. Falei, ah, então tá, domingo vai ser o show. Aí o que eu fiz, peguei emprestado de uma amiga, uma poa, que era vizinha, um shortinho de… Era um shortinho que usava, que era meio sainha, de veludo molhado. Ai, nossa, veludo molhado. Com a blusinha de lurex, fiz um brinco de franja de canutilho dourado, pra combinar com a blusinha. E foi meu primeiro show, eu mais tremia do que… Eu tremia muito, tremia muito. E rolou, aí parece que dá aquela quebrada, e dali já foi indo, e foi… Aí já era a Rafaela Faria. Não, aí era a Rafaela Delvéquio. Delvéquio. É, porque aí tinha os concursos de Miss Santos, aí participei de concursos de Miss Santos. E aí, até chegar no Rafaela Faria, já foi, tipo, quando já… Eu fui pra São Paulo, que até aí eu era conhecida como Rafaela Delvéquio. Aí em São Paulo, quando eu comecei a fazer show, meu amigo falou assim, Ai, você tem que conhecer a Verônica, tem que conhecer a Verônica, tem que conhecer a Verônica. Falei, ai meu Deus, ai lá em São Paulo tem uma boate, parece um castelo. A Mad Queen, ela entra com o cabelo preso, depois ela solta, e lá, lá, ali, lá, lá. Então eu queria ir pra São Paulo ver. Aí até o dia que eu vi a Verônica entrar em cena, e pra mim foi tipo… Sabe, você fica, é… Meu Deus, é isso que eu quero! Que moderno! Tipo, saiu aquela coisa do transformismo, daquelas músicas lentas que a gente fazia e tal. Falei, nossa, tal, e a peruca de cabelo e tal. Falei, ai, quero ser drag, quero ser drag. E daí, foi quando eu comecei a, tipo… Aí, frequentar São Paulo, aí surgiu convites pra mim, fazer show na Sky. Aí ia fazer, ai, com vocês, Rafaela Delvéquio, ou Rafaela de Santos. Me chamam muito Rafaela de Santos. A gente conhecia você como Rafaela Boneca. É, então. Isso daí já era da época do Fotolog. Ah! Foi a época do Fotolog que ficou esse apelido. E aí, o que aconteceu? Quando eu vim fazer o show em São Paulo, aí falaram… Ai, Rafaela de Santos. Eu falaram, não, não é Rafaela de Santos. Falaram assim, ai… Você vê, meu amigo, falaram assim, a Verônica. Não tem sobrenome, é Verônica. Verdade. Aí eu falei, ah, então… Tipo, bani o Delvéquio. Que o Delvéquio eu botei por causa de um crushzinho de escola. Ah, ele chamava Delvéquio. Ele era Ricardo Ramos Delvéquio. Você sabe, o pessoal vai procurar ele agora, né? Ah, vai procurar, eu nem sei se existe também. Ricardo Ramos Delvéquio. Eu era apaixonada platonicamente. E aí, eu botei meu nome de Rafaela Delvéquio. Porque eu falava, ah, eu quero ser a Anete, tipo, a primeira dama. E aí, botou… Aí, quando eu aboli o Delvéquio, ficou só a Rafaela. Aí, todo mundo me chamava, ah, Rafaela de Santos. Falaram, ah, não, Rafaela de Santos. Então, ah, mas tem que ter uma coisa. Eu falei, pô, caramba, então põe Rafaela Faria. Porque meu nome é Faria dos Santos, então fica Rafaela Faria. Aí, ficou Rafaela Faria. O Rafaela Boneca surgiu na época do Fotolog. Porque eu andava muito com os gays. E eu tinha um amigo que eu ficava no apartamento dele, na Rua Augusta. E um amigo dele falava assim, nossa, Maico, você agora tá andando com boneca? Com boneca, com boneca. E eu fiquei como boneca, pros meus amigos. Ficou, ai, a boneca, chama a boneca, chama a boneca. E eu achava que é porque você era muito perfeitinha. Não, não, é por causa disso. De um amigo que me recebia em São Paulo, que eu morava em Santos. Aí, eu comecei a frequentar o Massivo. E eu subi e desci, a subi e desci. Ele falou, não, amiga, fica aqui no meu apartamento. Tem um quarto pra você e tal, 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 tanto que eu fui. E acabei morando com ele. E aí, ficou como boneca por causa disso. Que eu era, ah, é a boneca, chama a boneca, chama a boneca. Porque era uma boneca na roda das gays, tu entendeu? Não era por… Ô, Vini, você viu que eu mandei pra você? Vini, pra quem não sabe, gente, tá lá na edição. Eu mandei pra você algumas fotos. Não agora, agora não. Mas quem ficar aqui até o final, vou mostrar umas fotos. Que a Rafa me liberou aqui pra mostrar dessa época. Que eu acho que vocês vão matar muita saudade. Se vocês gostarem, aí no final, eu coloco aqui pra vocês, tá bom? Aí tá. Então, quando você veio pra São Paulo, você já estava em fase de transição. Já, já. Era bem feminina. Bem feminina. Bem feminina. Você acha que isso atrapalhou um pouquinho? Vou te indicar o contexto. Eu comecei a fazer show em 1991. Olha que véia. E aí… É igual eu. É, então. E aí, a gente era chamada de transformista. É, é. E depois veio a nomenclatura drag queen. É. Então, eu passei por esse processo. Só que quando chegou a nomenclatura drag queen, conheci o Diego que eu tava começando a transicionar também. Então, quem era dona de boate queria drag, que era as flores margaridas. A de Miquir, a referência era a de Miquir, Nubia, Paulette Pink, Marcia Pantera, né? Era, era a referência. E aí, eu pensei… Eu já não tava mais me encaixando. Porque eu tava mais feminina. E aí, foi diminuindo me chamarem pra show. Aconteceu algo similar com você? Então, por isso que eu te falei, a Verônica acabou me dando uma direção. Se eu talvez tivesse continuado como eu tava lá em Santos, fazendo… Músicas lentas, músicas… Tipo, uma Dalida, uma coisa. Eu teria bloqueado esse meu caminho. Mas a Verônica me deu o que eu olhei. Eu falei assim, não, dá pra mim fazer… Olha, os hits que eu gosto de dançar na boate, eu posso fazer agora. A Jimmy vinha. Aí eu falava, olha a Jimmy, que… Nossa, que… Ai, que linda a bota dela. E eu fui indo atrás de fazer uma bota daquela. Eu fui indo atrás de pegar… E aí, eu comecei a entrar nesse meio drag. Eu queria… O povo até falava assim, tipo… Era uma mapô querendo fazer a drag. Tanto que quando eu cheguei no base, que foi até… No dia da estreia, foi junto com a Atena. A nossa… Tipo, o Sérgio virou pra gente e falou assim, ó… Tá aqui, hoje à noite, vocês vão fazer. Se for o público receber, vocês continuam. Graças a Deus, fomos bem recebidas. E então, o povo tinha aquilo que… É mulher. Eu falava, Sérgio, tá botando mulher pra fazer show? Não, não, não é mulher. Ela é trans, é drag na época, né? Mas eu tentei buscar o visual drag e encaixar na minha feminilidade. Tinha uma moça aqui em Campinas, a Eugênia. Um beijo pra Eugênia. Ela não saía da The Club e tava sempre nos lugares. Um dia, ela foi na Double, assistiu um show meu. E ela foi reclamar pro Gilberto, o dono da boate. Falou assim, eu vim aqui pra ver show de homem vestido de mulher. Eu chego lá, tem uma mulher fazendo show, que era eu. Aí ela falou… Eu passei por isso também. Eu falava, gente… Daí ele falou, não, ela é trans. Na época eu falava, não, é homem também. Sim. Que era sincratável. E eu achei que isso bate, né, na nossa história. Bate, bate, bate. Então você não teve esse problema, porque você teve muito da Verônica. É, eu fui começando a observar o que era que tava acontecendo. E eu sempre fui ligada à música, sempre gostei de música. Então eu falei, nossa, isso daqui vai dar o meu visual. Aí eu botava um rabo de cavalo, aí fiz os puxados. Eu fazia o cabelo puxado com aquele banetone pra trás. Falei assim, ai, entendeu? Então aquilo começou aí, eu queria me enfiar a ser drag. Eu queria ser a drag, entendeu? Tipo, mas muito feminina. Às vezes eu cheguei a tampar a sobrancelha pra fazer, mas ficava horrorosa. Não dá, ficava estranho. Então eu fui adaptando o meu visual com a modernidade que estava vindo. E fui seguindo. Sim. Tchau. 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 Tchau.